Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal! John Textor respondeu a torcedor do Botafogo e vamos abrir aspas pro John Textor. Mas primeiro a gente precisa falar sobre o jogo de ontem, né? Precisamos falar que é o que eu falo. Cara, venceu, vamos comemorar, mas é hora de trabalhar de maneira mais intensa porque você tem uma semana com tranquilidade. Perdeu essa pressão por reforços, volta à tona. Ah, Diego, não é tão fácil assim, não é tão simples. Eu vou abrir aspas aqui pro John Textor e depois eu vou repercutir com vocês. Textor respondeu a mensagem com otimismo. Ainda me surpreende que ninguém tenha entendido a piada do Barcelona. Literalmente todo mundo tem mais dinheiro do que um time com dívidas que excedem em muitos seus ativos. Enfim, é fácil questionar o coração dos outros, sentado no sofá. Acredito nesse projeto, acredito nos jogadores. Precisamos ficar saudáveis e vamos continuar vazando para ficar saudáveis. E continuaremos progredindo. Haja como um dono e mantenha-se positivo. Isso realmente ajuda. Então, cara, otimismo é importante, mas um gestor, ele não só precisa ser positivo, mas ele também precisa ser severo. Quando você tá numa empresa, e eu trabalhei anos e anos numa empresa, praticamente 10 anos numa empresa, tinha uma pressão muito grande por resultados. Você demitir um treinador não é um erro. Tipo assim, não é um erro. Você vê que na Europa acontece isso. Ah, Diego, mas o John Texford não considera que não deu os jogadores para o Luiz Castro. Sim, não deu os jogadores para o Luiz Castro. Mas se você pegar o que tem, né, daria pro Botafogo estar jogando melhor. E isso é o que mais deixa a gente assustado. O que mais deixa a gente assustado é ver que poderia estar jogando melhor. Você vê 14 jogos, 4 vitórias. Aí você vê uns casos aqui, cara, você precisa separar o Campeonato Brasileiro do Campeonato Europeu. No Campeonato Europeu, a tendência de o Barcelona pegar um time lá embaixo e vencer é enorme, mesmo ele estando em crise. Aqui não. Se um time lá em cima tá em crise, com um poder de investimento 30 vezes maior, quando ele pega o da zona do rebaixamento, é jogo duro. E já é jogo duro quando ele tá num auge. Porque aqui existe um equilíbrio de vontade, de dedicação. Claro que o elenco conta. Ah, o Botafogo tem muitos desfalques. Mas o Luiz Castro precisa ter o papel de ser cobrador, né, de cobrar.